Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino passando, pedindo a Jesus por todos nós, pelo mundo inteiro. Pedindo que Jesus nos cure, que Jesus nos abençoe, que Jesus leve esse vírus da Covid para longe da gente. Mas também queremos agradecer ao Senhor Jesus por tudo. Queremos agradecer por mais esse dia que a voz está dando a nós, dia lindo, dia maravilhoso. Queremos agradecer pelo nosso alimento que o Senhor deu ontem e vai continuar dando, se Deus quiser. Pedir ao Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos dê sabedoria. Sem nós, sem vós, não somos nada. Nada, nada. Então, lhe peço, Jesus, nos ilumina, nos bota no caminho certo. Quero aqui também pedir ao Senhor, pela saúde do nosso amigo Tonhão Thais Souza, com a diabetes muito descontrolada, pelo nosso amigo Cabildo de Brando, lá de Rafael Fernandes, que ontem teve uma crise na saúde dele, mas teve Natal e já está voltando para casa. Graças a Deus. Pelo subtenente Júlio, lá de Natal, e pela mocinha Iandra, lá de Alexandre, que está na UTI, em Pau do Cerro. Cura, Jesus, todos os seus filhos, seus irmãos, Jesus. Irmão nosso, irmão do Senhor. E só o Senhor é que pode fazer isso. E também eu quero pedir agora a todos, a todos nós, pedir que nós devemos amar. Devemos amar nossos inimigos. Vixe, Maria, que mais difícil. Ah, Maria. Amar inimigo, né? Nós só queremos amar a mulher, o marido, os filhos, os irmãos, pai e mãe. Mas Jesus quer diferente. Jesus quer que nós amem os nossos inimigos. Nós temos que amar a quem nos faz o mal. Nós temos que amar por todos aqueles que nos fazem o mal. Então, nós temos que amar ele, nós temos que perdoar e temos que orar por ele. Não é só orar só por nós, pelos nossos familiares, não. Nós temos que rezar, que orar pelos nossos inimigos. Temos que rezar e orar por aqueles que nos desejam o mal. Por aqueles que já fizeram o mal. Por aquele que já levantou o falso. Por aquele que fez você perder o emprego. Por todo esse pessoal que deseja o mal a nós. Devemos fazer o contrário. Ele deseja o mal. Vamos desejar o bem a ele. Vamos rezar e vamos orar por ele. Vamos pedir a Jesus que dê a eles, dê luz a ele. Porque geralmente quem faz o mal a gente, gente que fica de vive só de fazer o mal, de desejar o mal, de fazer traque nas mãos com o ser humano, esse pessoal vive nas trevas, vive no escuro, vive sendo catucado pelos maus espíritos. então nós temos que fazer o que? Temos que orar, temos que rezar, botar nosso joelho no chão, não interessa a hora, temos que botar nosso joelho no chão e pedir a Jesus que ele abençoe, que ele ilumine os nossos inimigos. todos aqueles que nos faz o mal, que nos deseja o mal, que já fizeram o mal, que vão fazer o mal, a parte mais difícil é essa. Você amar e perdoar até quem vai lhe fazer o mal é pesado, viu? é pesado, mas não é impossível. É isso que Jesus quer. Isso tudo são testes que nós estamos passando aqui na Terra. Se nós quisermos se aproximar de Jesus, essa é a tarefa. Rezar, orar, amar, perdoar, até quem vai nos fazer o mal. não é heresia que eu estou dizendo. Isso é a vontade de Jesus. É o desejo dele. Se nós quisermos chegar perto dele, temos que fazer isso. Orar e rezar por quem nos faz o mal, por quem nos deseja o mal. Vamos desejar o bem a ele. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se não gostou, não diga nada, não. Mas curta. e lembre-se, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus é justo. E ele está esperando nossas atitudes aqui na Terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá.